Ferdinando.doc é um projeto de um documentário sobre a vida do personagem do Ferdinando. Se existisse um Ferdinando no mundo real, se a gente estivesse aqui no mundo real e existisse um Ferdinando, como é que ele seria? Vamos dar entrevista, que é pra isso que eu vim. Vamos lá, vamos começar. Não, só adianta que ele não fala de vida pessoal nem projetos futuros. De jeito nenhum. Aí aqui fica sendo um outro Ferdinando, na verdade, porque não é Ferdinando lá no palco. E não é Ferdinando do Ferdinando Show também, que tem roteiro, tem dramaturgia, tem tudo. Aqui não tem, é como se fosse vida real. Então tem uns tempos que são reais, da resposta do personagem, um tempo de vida mesmo, que a pessoa está sentada, triste. Entendeu? Nos documentários, quando a gente assiste da Lady Gaga, desses grandes artistas, eles estão ali, tipo, vivendo. E a câmera está pegando. Aí tem ali a Lady Gaga triste no momento, parada. Vai ter também o Ferdinando. Inclusive a gente está fazendo referência a vários documentários famosos, como o da Lady Gaga, como o Na Cama com a Madonna. Por mais que fosse um personagem, a minha ideia era como levar uma pessoa que realmente existisse. Levar a sério, né? Então as piadas, as histórias tinham que surgir naturalmente. Não como se eu estivesse inventando, como se eu estivesse descobrindo com esse personagem me contando. Está sendo bem diferente para o personagem, né? Porque, em geral, na dramaturgia do Vaicola, o personagem tem, principalmente pelos bordões que o Ferdinando traz, ele tem um tom mais alto, assim, né? Quando a gente vê o Ferdinando na pensão lá da Dona Jo, ele está muito em casa, está muito à vontade, né? Quando você vê no programa, no Ferdinando Show, ele está muito mais formal. No documentário, ele no documentário está exposto. É uma realidade que a gente não conhecia, né? Então, ao mesmo tempo que você está construindo uma diva, você está desconstruindo o tempo inteiro. Você mostra um lado glamuroso e mostra um lado de derrota do personagem. Então, eu gosto dessa brincadeira, desse sobe e desce, sabe? E aí é isso, a nossa preparação foi essa. A gente sempre fica estudando a cena e tentando ter o tempo do documentário, que é o tempo da pessoa pensando ao responder, que é o tempo da pessoa decidir alguma coisa. Nada é assim, papum, texto, 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 como é, não vai que cola. Aqui é para parecer o mais próximo de vida real possível. Então, a gente abaixou um pouco a energia. Ferdinando, pelo amor de Deus, se situa, Ferdinando. Eu trouxe chá para você, por favor, na cidreira, laranjeira, pau roxo, se organiza. Eu faço o Mickey, que é um assistente pessoal direto do Ferdinando. E a relação dele é direta o tempo todo de trabalho. É um amigo de vida, amigo de trabalho. Tem ali uma relação de admiração, mas o tempo todo está meio sacaneando ele. Então, às vezes ele alivia, às vezes ele sacaneia, mas está sempre a serviço do Ferdinando. E ele estava sempre no nosso radar, assim, como uma oportunidade, porque é muito divertido. O Rafael tem uma sintonia muito grande com o Marquinhos, né? Marquinhos já explorava até muito esse personagem nos stories dele, né? É muito bom porque ele é um secretário, um assistente, né? Mas que tem muita intimidade com o Ferdinando. Então, ele consegue, muitas das vezes, também, dar um coelhinho de leve, fazer um deboche com o Ferdinando. O Mickey é fundamental no documentário. Era uma brincadeira que a gente fazia nos bastidores do Vai Que Cola, o vídeo que eu fazia sempre com o Rafael Infante. É, brincando na vida, assim, zoando. Aí, Marquinhos, a gente sempre fazia stories, essas coisas de Instagram. O público começou a amar esse personagem e me manda mensagem. Rafael, tem que fazer esse personagem, tem que fazer. Nesse momento de vida, não tem fé. Olá, pessoal. Marquinhos, feliz, caretador de fotos, galinhas. Finalmente, Mickey nasceu, o personagem do Rafael Infante. E a bicha maluca! E aí, quando a gente começou a pensar na figura de um assistente, de alguém que tivesse uma intimidade com o Ferdinando, surgiu o Mickey, né? Que nem tinha nome. O Rafael batizou o Mickey para o Ferdinando.doc. E é um personagem hilário, divertidíssimo. Hilário. Eu morro de rir, porque eu não consigo olhar pra cara do Rafael fazendo esse personagem. Se eu olho pra cara dele, falando daquele jeito, eu começo a rir. Então, a gente vai mostrar agora imagens pra você da gente rindo aberto. De dias de resto, sorte e iluminada com a gente, ok? E é sempre ótimo. Adoro trabalhar com o Marquinhos. A gente se dá super bem. E comédia é muito divertido, né? É bom de fazer, é leve. Tô achando maravilhoso. A equipe toda, é tudo muito tranquilo. É leve, é divertido. Você ri pra caramba. Joga a tela, Brasil! Cortou? Vai lá, seu pau. Cortou. O Ferdinando é um personagem que só a audiência curte, né? O canal também, o Multishow também, identificou nesse personagem novas possibilidades de atuação. Então, quando surgiu essa ideia, a gente ficou muito animado, assim, porque acho que existe uma expectativa grande do público de saber um pouquinho mais do Ferdinando. E aí, acho que é super legal, porque as pessoas têm a oportunidade de conhecer um lado, uma parte da vida do Ferdinando, que elas não conseguem ver no Vaccola e muito menos no Ferdinando Show. Quando a gente levou a ideia pro Marquinhos, a gente vendeu justamente assim, falando, ah, Marquinhos, todas as divas tiveram suas histórias contadas em web documentários, né? Mas nem todas, porque Ferdinando também tem ali muita, é, uma história que não foi explorada pelo Vaccola. Ele é um pouco desafiador, porque a gente pega um personagem que tá muito bem formatado pra poder colocar ele num outro universo. E ver um personagem que já existe do Ferdinando com essa linguagem por detrás é muito legal, né? E eu, pensando como público mesmo, como espectador, como é que seria o Ferdinando vivendo a vida fora dali, os bastidores, enfim, e como uma diva, uma cantora, ficou mais interessante ainda. Cada vez mais a gente vai tentar identificar nos nossos produtos oportunidades pra gente ter conteúdos complementares à programação. Ferdinando.doc é um exemplo disso. E é isso, a gente fez o Ferdinando.doc pra internet, pro YouTube do Multishow. A expectativa é a maior possível, sempre que a gente faz um trabalho novo a gente fica, né? Olha, eu espero que dê muitos views, entendeu? Que as pessoas se divirtam tanto quanto a gente se divertiu. É muito bom, o personagem é muito rico. Eu espero que os fãs gostem do projeto que é feito pra eles e que eles possam conhecer um pouco mais do Ferdinando na intimidade. E que vejam que o personagem pode ter, por mais que ele se repita, ele pode também ter outras vertentes, outras facetas. Ah, eu acho que vai ficar super legal. Vai ficar bem legal, eu acredito muito nesse projeto. Eu acho que o público do Ferdinando pode esperar se divertir bastante. Então, eu acho que a minha maior expectativa é ver como que as pessoas vão, de certa forma, pegar essas informações. Esses memes, essas referências que muitas já estão, acabam sendo quase domínio público. E agora ver a parte do Ferdinando que também tem um repertório muito grande, né? Foi muito bom fazer, foi muito bom ter por perto uma equipe tão legal, tão bacana de trabalhar e dois atores muito engajados. Assim, vocês podem esperar o melhor, vai ser muito divertido. E é isso, então eu quero convidar todo mundo pra assistir Ferdinando.doc, que vai estrear no YouTube do Multishow. Galera, assistem, comentem. E quem já acompanhava esse nascimento pré, tamo junto e obrigado. Eu me rasgo, eu ligo, eu choro, eu estimo, eu sou, 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 sim, eu sou. Viciado em amor. Viciado em amor.